Eu vou caminhar um momento. Eu vou caminhar um momento. Você quer ir para uma caminhar? Por que? Podemos caminhar com você? Ok. Ok, ok. Vamos. Não, não, não. O que está acontecendo com o Quatt? Quatt, você está loucado. Passa o chat. Essa ponte ficou muito boa, velho. Parabéns para o Selma. Ponte certa no lugar certo. Nossa, não dá mais lag para ir para o chunk dos franceses. Agora dá lag para ir para o chunk dos brasileiros. Ué, quer ele? Onde está ele? Estamos juntos. Onde está ele? 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 Olha, ele está ali. Ele está ali. Ô, meu coqueiro, seu desgraçado, arrombado, arrumaceiro! Meu coqueiro, ô, ô, meu coqueiro, meu coqueiro! Meu coqueiro! Meu coqueiro! Safado! Safado! Meu coqueiro, meu coqueiro! Ah, quer ficar roubando o coqueiro dos outros? Quer roubar o coqueiro dos outros? Ei, não conhece o que eu falo português. É que eu falo português pra caraca. Eu estava vendo que você estava querendo derrubar o coqueiro aqui. Você é safado pra caramba. E se eu falo uma rata e você fala rápido também, que paga mais de você mesmo, porque você está pagando pela internet no português. Você mesmo vai ter que pagar por isso tudo! Ei, ei, eu... O mano derrubou o meu coqueiro pra fazer uma grafite table. Eu vou pedir que me deixes em paz. A ti e aos demais que estarem aqui, invisíveis, os vejo, hein? Meu coqueiro aqui! E o meu coqueiro? Quem vai pagar pelo meu coqueiro? Quem vai pagar pelo coqueiro, Quarty? Queremos que o Quarty pague o coqueiro! Queremos mais coqueiro! Te puedo pedir cinco minutos? Obrigado, bichas. Te pido cinco minutos. Pô, não. Eu tive que intervir, chat. Isso ali é uma ofensa ao patrimônio público, pô. O cara está... Ih, está batendo no meu filho, mano! Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Vamos pro Karaoke, mano? Ou bad? Eu acho que devemos deixar ele um pouco. Não é bom na sua mente. Você viu o que fez com o Michael Coqueiro? É incrível. Ele só tentou... Ele fez uma mesa de criação. Ele fez uma mesa de criação. Ele só destruiu e fez uma mesa de criação. É louco. Hoje em dia cai pelaania da criação. A deik Alenu não. Ele fez uma mesa de criação.